Ae pessoal, estou vendendo esse Apple iPhone 3G, 16GB, completinho, aparelho muito novo, acompanha cabo USB, carregador, vai de brinde, uma base de sincronismo original da Apple e também caixa, tudo original, não tem nenhum acessório paralelo, o aparelho como vocês podem ver está muito novo, vai de brinde, uma capinha de silicone, tela sem nenhum risco porque ela está com película de proteção, aguarde seus lances.